e vamos lá nervoso porque já certeza que tem um ali e vamos ver e resumindo o episódio anterior 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 vocês subiram o segundo andar ali onde você está onde a do lado na verdade vamos resumir bacaninha você estava no veículo indo fazer manutenção no local e uma usina vocês não conseguiram chegar lá porque o problema no e alguém já morreu no meio do caminho o problema alguém já morreu no meio do caminho não sei que foi breve e não conseguiu chegar vocês voltaram vocês tentaram se comunicar com a colônia que se chama adolescente o peixe eu pego aqui eu posso falar e jogando e aí e está esta aqui a colônia vou mandar imagem aqui no chat lá de rolagem este é que ficou e estão lá vocês voltaram a só para atualizar o zé que chegou hoje o ambiente que vocês estão é uma lua de um planeta gasoso e essa lua ela o tempo todo o ambiente é igual como tá nessa imagem são nuvens como se eu tempo todo o sol aparece raramente porque ou ele tá escondido essas nuvens aí ou ele tá escondido atrás do gigante gasoso porque a lua ficou orbitando né ali o planeta então tempos em tempos a lua fica atrás do planeta você pega um porra nenhuma fosse noite ali então essa galera tirando o personagem que não tava com você essa galera retornou não conseguiu contato com a base e retornou para colônia chegando na colônia para o ninguém e tipo você estava acostumado a chegar ali na colônia sempre tem alguém principalmente nos portões ali na muralha e a movimentação da galera e logo quando vocês chegaram vocês vocês escutaram um alerta no painel lá que tinha um alerta que deixaram pedindo para você e para tu se encontrar nos alojamentos vocês desceram no alojamento mas não avançaram muito porque logo quando chegaram no corredor que dava para o alojamento vocês encontraram marcas e a parede arranhado sangue e coisas assim principalmente a rana o que eu fiz olhar lá o corredor e vi o desastre que lá dentro tinha sangue fogo estava destruído então vocês decidiram voltar e enquanto voltavam vocês foram atacados por uma criatura que vocês já viram uma criatura que agora é grande com várias partes parece até um escorpião com uma cauda enorme que tem que atacar vocês mas vocês conseguiram fugir ainda na cena da cadeirada o rães, o rães o rodóide, o personagem do marcos, deu uma cadeirada assim para afastar a criatura na hora que ela deu o salto para grudar na cabeça de alguém a cadeirada acertou e vocês subiram, enquanto vocês subiram e foram explorando, subiram para o segundo andar e vocês encontraram, vocês entraram na sala da... como é o nome da moça lá? vocês entraram? a morto a Reynold a uma agente da companhia vocês entraram na sala dela encontraram ela morta vocês tiveram um pequeno momento de felicidade porque encontraram o cartão que dá acesso para usar a nave que ela tem que é a única nave que tem na colônia em um momento porém o cartão estava quebrado só que vocês conseguiram contato com a Comiskey cientista veio junto com a Reynold para a colônia vocês entraram em contato com ela ela não parecia muito durante a conversa que tiveram mas vocês decidiram ir até ela porque ela tem o último cartão que libera a nave está com ela ela tem acesso ela pode também pilotar a nave eu tenho acesso a nave então vocês decidiram sair dali atrás dela no meio do caminho corredor o radar da Hannah que ela tem aquele aparelhinho né o radar detectou alguma coisa vindo para você e vocês se esconderam logo no momento que ficaram pesados indo na direção de vocês e teve dois eu acho que foi Morgan e a Genesis que viram parte com uma cauda assim preta na escada aquela escada logo atrás vocês se esconderam seja lá o que foi que passou ali passou direto não de vocês e a gente parou exatamente na cena onde vocês estavam saindo do esconderijo e não se encontram aqui e agora sai sai cara quando ele se retira dali ele olha o corredor de lado a lado em silêncio respiração levemente baixa em meio aos tremelins do corpo dele de uma pessoa do local não esperar por isso acontecendo ele observa que na porta da frente as outras duas também se retiram ele só olha para elas aquela afeição um tanto quanto preocupada um tanto quanto melancólica enquanto o silêncio morra do local em meio àqueles leves sons do lado de fora e ele só fala que que merda foi aquela se eu tô certo a voz que tu fazia era do Lula não era? eu era também companheiro eu tô lembrado também faz muito tempo companheiro eu não lembro eu tô certo era essa a voz que tu tava fazendo eu também não lembro direito mas é com vocês o o Hans olha pro morgan ele só diz com certeza não é um morador daqui e muito menos um humano com certeza nenhum humano é tão pesado quanto aquela coisa andando então certo não estamos sozinhos aqui com toda certeza mas vamos ver se as garotas estão bem não sei que a criatura tem percebido elas eu espero que não Eu vou ficar em silêncio por alguns segundos Porque a gente vai ouvir o cenário Só que para os seus curtos Somos do ambiente Tá vazando O áudio do Brine É meu, vou deixar mudado Ok, continue Eu só falei que O meu personagem foi em silêncio Para ouvir o som em volta Só ouvir o som no ambiente E poder vir que está um silêncio mortal Tentar sair Para ir em contato da galerinha Um detalhe Eu vou acrescentar aqui Que eu não narrei Na sessão anterior Essa sala onde vocês entraram aí São tipo escritórios Principalmente esse que o Hans e o Morgan entraram São escritórios Tem a mesa ali O computador tal E cara O estado que está isso Está como se fosse abandonado Às pressas, sabe? Tem ali na mesa Ainda uma daquelas caneca de café Ainda com café ali Algumas comidas Algumas comidas Coisas assim Que o pessoal leva, sabe? Tipo, só O ambiente está como se estivessem Só abandonado ali, sabe? Vai ser abandonado às pressas E não levaram nada Certo Eu que estava na frente então Vou abrir a porta Ele vai dar aquela bisolhada Para ver como que está o corredor Assim que ele dá essa bisolhada Ele vai dar aquela corridinha Para o outro lado aqui Para bater na porta E ver se elas estão ali Ele vai tentar bater Da forma mais discreta possível Faz um É... Alguém aí? Janice Ah, tudo bem aí? Vocês escutaram aquilo? Podemos Só sei que nós precisamos Sair daqui o quanto antes Com certeza A gente tem que Falar com aquela moça, né? A gente tinha um radinho Com ela, não tinha? Tem, tem Se eu estou certa De início Ou você, Rana Que está com O aparelho lá De comunicação Que é tipo Vamos dizer Um celular dele Do topo dele No rádio Eu acho que foi Janice Que mexeu no corpo dele Então vai estar com ela Você está com um comunicador aí? Está comigo não Está contigo? Então está comigo Assim Eu tento falar com ela Eu leio Como é o nome dela? É Comisque Doutora Você está aí? Oi Vocês Onde vocês estão? Ela ainda está com aquela voz Assim Meio que Sabe Como é que eu falo? Aquela voz daquela pessoa Acabou de tomar um susto Está tentando entender O que aconteceu Sabe Uma voz meio vaga Assim Você ouviu alguma coisa? Ouviu? Não Eu estou preso Como eu falei para vocês Eu estou preso aqui no laboratório Você não ouviu nada? Não Não ouvi nada Eu só sei que Qual o alarme E o laboratório Ele tem aquelas Aquela Como é que eu posso dizer? Aquelas Trava de segurança? Uma trava de segurança E É como se estivesse entrado em quarentena aqui Estou tudo Trancado Ok, ok Tudo bem A gente já está indo Viu? Tá Estou esperando você Fica tranquilo Quando Desligar o rádio O Hans Ele vai olhar direto para a Hannah E vai falar Você não acha que seria uma boa ideia Ela saber o que está acontecendo aqui fora? Aparentemente Ela não sabe de nada Ela está assustada Eu não acho que ela vai ficar melhor Sabendo o que tem aqui fora depois Quando ela já estiver solta Ela parece que tem segurança Ela já está A questão seria Por quanto tempo? Por quanto tempo ela vai ficar insegurança Se ela continuar lá? Ela parece que não teve visto nada Então imagino que não foi para lá Para mim O fato dela estar Companheiro O fato dela estar Em silêncio Deve ter sido Mais do que suficiente Para ela Se manter segura Enquanto ela continuar assim Tudo vai estar perfeito Então Tudo bem Só temos que chegar lá Um quanto antes E em silêncio Aquela coisa ainda deve estar por perto Um detalhe É que Vocês sabem Que no caminho Para ir lá Isso Vocês sabem Que eu lembro Que até me perguntaram Que vocês viram isso no mapa E me perguntaram Na sessão anterior Sobre a sala de arsenal Vocês sabem Que fica no caminho Eu vou até mandar Aqui O mapa A versão menor deles Eu vou deixar aqui no chat Também Caso for melhor Para observar Onde vocês estão Vocês estão ali No bloco C2 Ela está ali No E2 No laboratório médico Aí no B2 Que é o caminho Que vocês vão fazer Tem o arsenal Ali Tem o ícone Ok Tá longe Pra cara Vocês sabem Eu Tá longe É Porque é Melhor a gente Começa aí Não pode a gente Ficar barato não Então vamos seguindo As venha comigo Na frente Voltou companheira O cara tem o Lula No antigo Eu dou um Passinho Eu vou deixar ela Na frente Controla Controla Que o Brennan Não está ali Você está só vendo Aqui Você vai na frente O Brennan Depende Se o companheiro Sai na frente Ele pode também Eu queria que a gente Fosse para o lado Se você desse Se você desse Dois no corredor Assim Ah, dá para ir Dois-dois Corredor Dá para ir Parece que o Dois-dois O alien passa Dois-dois O alien O alien é o corredor Inteiro O alien é O alien passa No corredor Então vai a Janice Eu vou com a Minha pistolinha De prego Eu tenho a Pistola Eu vou Estar lá na mão Porra, eu vou Dar vacina Eu Vou morrer de gaiato Tá maluco Você vai na frente Não? Vou Não, não Vai também Vai também É Tá eu e o E o Han Atrás Ok Vocês vão Andando E quando vocês Chegam Eu consigo ir com o meu Rastrador Tá mal? Consegue Que porém Se tu for com ele ligado De tempos em tempos Tu vai ter que fazer A rolagem de carga Vai rolar Seu tecnologia Para ver Como é que vai ficar A bateria dele Tem cinco pontos Então Cada falha Num teste Lá de De carga Vai perder um ponto Ali Inclusive Para ter Feito No uso Da sessão Passada Eu nem fiz Isso daí Mas nessa daqui Eu vou usar Tá bom Então Tá bom Eu vou Ficar de banho Vou só deixar Tipo Ele Faça Acesso Qualquer coisa Bota Na bandoleira Tá atrás De Todo mundo Vocês vão andando Então Pelo Corredor Vão andando Vão andando Vambora Pode ir Cara Posso Selecionar Todo mundo Arrasta Logo Tudo É Eu ia Fazer Isso Vocês Chegam Bem aqui Aqui Tem um Terminal Tem a Porta Aqui Para mais Escritórios Aqui Vocês Sabem Que vai Dar Para o Mesmo Escritório Que Tavam Esse Corredor Tem Um Comunicador Também Na Parede Assim Tem Um Paneuzinho Comunicador Vocês Vão Querer Fazer Algo Aqui Vão Querer Alguma Sala Tão Viu Falando Essa Porra Quase Morri Já Acho que Consegui Não tem Muita Que Fazer Agora Vocês Vão Andando Tá Vazio A Instalação Deixa Eu Pegar Aqui Eu Vou Ficando Atenta Pelas Paredes Assim Eu Vou Colocar O Som A José Vai Entrar Aí O Bote De Música Tu Ajusta O Som Dele Pra Ti Se Então Galera Queria Falar Com Vocês Na Verdade Vocês Foram Trollados Não É Se Som De Agora Um Som Ambiente Zinho Aqui É Esse Mesmo Som Ambiente Aqui O Local Lá Tal Aí Se Tiver Muito Alto José Só Baixa O Som Viu Aí Tu Tá Mutado Só Pra Viu Mas Vocês Vão Andando Vocês Chegam Nesse Corredor Cara Vazio Vocês Só Escutam O Som Da Instalação Mesmo Que É Desse Som Que Eu Botei Aí Eu Sei Uma Base Colônia Feita A Maior Parte Dela Com Metais Em Cima Assim Tem Grades Sabe Onde Passa Duplo De Acre Encanamento Coisa Assim Algumas Partias Do Chão Também Tem Um Mais Grades Tem A Parte Que É Lisa Mas Tem As Grades Que Dá A A Do Chão Ali Ou De Passa Dutos Cabeamento Cara Vocês Continuam Andando Só Escutam Alguns Somos Umas Batidas De Vez E Quando Em Alguns Desses Metais Aí Tal Grades Quando Vocês Chegam Bem Aqui Exatamente Aqui A Porta Tá Fechada Tem Aquela Porta Sabe Que Ela Abre Para Os Lados Assim Só Que Ela Tá Fechada E Ela Normalmente Abre Automaticamente Quando Vocês Se Aproximam Tem Tipo Um Sensor Mas Essa Não Abre Eu Queria Tentar Fazer Uma Coisa Então Eu Queria Vendo Que Não Tá Funcionando Ele Dá Um Passo A Frente Eu Queria Tentar Tirar O Painel Quando Eu Tirar O Painel Queria Mexer Nos Fios Para Ver Se Eu Consigo Forçar Com Que Ela Abre Tu Consegue Tu Consegue Fazer Isso Faz Uma Rolagem De Tecnologia Tem 4 De Perspicácia E Mais 2 De Tecnologia Tem Poucos Pontos De Tecnologia Ele É 6 D6 Então 6 D6 Mande Aí Tu Tira Um Sucesso Pô Ele É A Tecnologia Vou Ver Aqui Ele É A Tecnologia Literalmente Tu Tá Rolando No Discord No Discord Eu Tirei No Discord Eu Tirei 2 6 E Tirei 2 1 Ok Tu Consegue Abrir A Porta Primeiramente Já Adiciona Um Ponto De Stress Porque Tu Ele Não Posso Não 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 Vou Botar O Cabarega Que Tá Vendo Acabar Com a Felicidade Do Mestre Tá Aqui Pronto Tu Abre A Porta Como Tu Tirou Dois Sucessos Pode Fazer Algo A Mais Se Quiser Não Só Abre A Porta Aí Eu Deixo Se Quiser Fazer Algo Mais Abre A Porta Não O Que Que Eu Quero Fazer Então Ele Pegou O Painel Ele Desmontou Ele Usou Uma Chavinha De Fenda Que Ele Tirou Os Parafusos E Quando Tirou Deixou Os Fios Solos O Suficiente Para Desconectar Um Específico Que Fez A Porta Abrir Logo Que Ele Faz Isso Ele Conecta Um Outro Que Tava Meio Que Avulso Ali Se Conectando Com Outros Fios E Como Eu Posso Fazer Uma Coisa Com Essa Porta Que Eu Quero Fazer Um Sistema Do Qual A Porta Vai Continuar Aberta E Se Eu Quiser Fechar Ela E Bloquear Trancar Mesmo A Porta Vou Colocar Esse Painel De Volta Na Parede Se Eu Encaixar Ele De Volta Algo Bem De Boa Da Ele Vai Travar E Quando Ele Travar Não Dá Para Ser Aberta Basicamente Tipo Se Eu Sendo Perseguido Pela Criatura Eu Consigo Travar A Porta Se Eu Passar Por Ela Beleza Tu Faz Isso Daí Cara Tu Faz Isso Eu Vou Assumir Que Tu Abriu Aqui Não Só Essa Porta Abriu A Outra Que Tem Aqui Tem Aqui Um Acesso Ao Elevador Que É Nesse Vocês Já Estão Num Andar Que Vai Levar Pro Então Bora Ok Vocês Vão Seguir Reto Chega Aqui Tem Outro Chega Por Enquanto Cara Vocês Estão Andando Com Aquele Cagacinho De Leve Porque Eu De Vez Quando Vocês Andam Escutam Algum Barulho Alguma Coisa Vocês Já Tomam Um Soco Assim Para Olha Que Ele Vale Que Peste De Nada A Hanna Tá Olhando Bem Atento Assim Para As Paredes O Teto Assim Vendo Se Não Existe A Possibilidade De Ele Passar Por Ali Hanna Manda Pra Mim Um Teste De Observação Vão Ser Dois Dados De Pes 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 Mas Rola Separado Pra A gente Separou Os Dois Dados Rola Os Dois Dez Ok Tu Não Viu Nada Rola Uns Cinco Três Aí Só Não Tire Um A gente Nem Descansa Por que A gente Não Descansa Ok Finalmente Vai Começar O Jogo Hein Emily Eu Deixa Eu Pegar Aqui Deixa Eu Pegar Aqui Ó Rolagem De Pânico Vai Rolar Cadê O Pânico Deve Rolar Rolagem De Pânico Mas Tá Tão Um Hoje Tu Vai Rolar Um D6 Mais Cinco Porque Tu Tem Cinco De Estresse Rola Aí Uma Dúvida Eu Sobe Mais Um De Estresse Quando Eu Faço Isso Ou Não Quando Eu Tirei Pânico Não Nesse Não Porque Tu Tirou No De Estresse Então O Dado De Estresse Ele Não Adiciona Tônico Ele Só Te Dá O 10 Ó Interessante Interessante Vai Ser Forçado A Fazer Uma Ação Específica Ação Vai Ser Congelar Em Vocês Estão Andando Ali Vocês Chegam Perto Dessa Porta Porta Que Tá Trancada Que O Morgan Ele Tem Poder De Atravessar A Parede E além disso, por causa desse susto, ela acaba assustando vocês E todo mundo aumenta um ponto de estresse, menos o androide Eu não posso congelar em silêncio, não? Não, nesse caso não, tu vai congelar e vai dar um sustinho na galera também Se não tivessem próximos, porque aqui é numa distância curta Eu tô como pra todo mundo juntinho ali andando Ah, e não é só o deles não, o teu aumenta, então agora se você tem 6, tá? O Brenner tem 5 de estresse e o Morgan foi pra 3 Um adendo, pode ser lotado umas travadas, se não não era pra resolver Tranquilo, tranquilo Cara, depois desse susto que vocês tomaram, tem uma porta fechada aí na frente E o portão fechado Eu tô congelando É, a Hanna tá congelada, tem isso ainda A Hanna tá congelada O Morgan, tipo, o Morgan ele vê que a porta tá fechada no caso, né? E ele não é o mais tecnológico dali, então ele fala que é o game, mas a gente toma a dianteira Ele olha em volta, após ter percebido que a Hanna tomou um susto, ele começa a olhar em volta, meio preocupado Olha pra trás, assim, de relance Vê ela meio em choque, com aqueles meio que tremeliques de medo Ações normais, reações do corpo humano Ele olha pra ela e só fala Companheira, você... também você viu alguma coisa, companheira? E ela fica, porque ela tá ali em choque, ela fica em silêncio, né? Então ele fica, tipo, dando uns talinho de dedo bem rápido, tipo, baixinho no vidro dela, assim, basicamente Nada que eu faça, vai fazer ela reagir, ela tá realmente parada ali mesmo, né? Ela tá congelada, mas tu pode tirar dela, ou fazer alguma coisa pra ela voltar em si Por causa disso que tu acabou de fazer Ele estala ali o dedinho Volta assim, Hanna Ela para, ela olha pra você, assim, ela tá com os olhos regalados Ele, ele repete, você viu alguma coisa, algum dia assustou, ou coisa do tipo Eu não faço ideia Vamos, vamos, eu vou continuar Ele dá aquela sacudida na cabeça, faz aquele, aquele não sutil, você só fala Se você precisar parar pra alguma coisa, avise Não queremos que alguém Faça isso que você fez no meio de uma situação de risco, companheira Ah, ok, a porta tá trancada, alguém vai tentar Então, o Morgan não manja, ele só tá esperando alguém rush, porque o Morgan não manja Pode tentar Eu não entendo, não importa Se mexer, se mexer, tu pode tentar, nada impede, tu tem conta de tecnologia Não tem nada Mas tu rolaria três dados, faz eficácia Bora ver, Janice, Janice, você tem onde? Esse... coisa que abre? E aí tem, no caso, o painel, né? Ah, é, tem um painelzinho Tem um painelzinho aí, tem um painel Então, é só tu mexer nele aí Então, é só tu mexer nele, pra ver se eu consigo abrir É, o Morgan não é a resposta pra ela mexer, assim Tu mexe nele e a porta se abre E quando a porta abre, vocês vão seguir, não é, o caminho? Vocês vão andar, só que algo de estranho acontece aqui, deixa eu ver Aí, um, três, mas vai valer um, que foi o primeiro Que vai ser, né, Janice? Quando vocês tão passando aqui, que essa porta abriu, Janice, tu pisa em alguma coisa Tu pisa no chão Tu pisa em algo no chão E dá aquele deslize, sabe? Tu dá aquela escorregada Tu olha Calma, mano Calma, mano O cara tá desesperado já Tu pisa em algum Piscoso, assim, liso no chão Que tu dá uma escorregada Tu olha aquele negócio transparente ali No chão Tu acabou de pisar Não olha pra cima 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 Eu olho em volta O Morgan, gente, se abaixa, assim, se agacha, tipo, pra ver se tem um riqueza estranho, tá ligado? Vamos lá, vamos lá O Morgan não mexe, ele só, tipo, encara aquilo, tentando identificar que desgraça é aquela O Morgan, ele abaixou pra analisar o que seria aquilo, né? Que ninguém sabia o que seria Tu dá uma olhada Tu vai tocar? Hum Não, ele só, tipo, se abaixou e tá encarando, assim, de perto, assim, mais ou menos de perto Parece... Vamos dizer que... Você, Morgan, já teve cachorros Tem cachorro que baba bastante, aqueles grandes, sabe? Tu olha aquilo lá, te lembra uma baba, tipo Pra quem tu olha aquilo, o cachorro não baba daqui Tanto... tanto líquido daquele jeito O Morgan, ele... ele tá uma agachadinha, ele se levanta e só fala É culpa dele, não é? Eu acho que a turma quando ele tem gente pensa Só... fica longe dessa... coisa no gente, hein? Então, é... essa baba aí, ela... parece ser um rastro? Ela vai pra algum lugar? Tem... tem, tipo, um rastrozinho Tu encontra aquela baba que a Janice pisou Aí vocês vão andando, vocês vão andando um pouco mais... Pega bem aqui e para, assim... Entendi Ela para ali, mas não tem nenhuma outra saída desse lugar, ela só parou ali Tem... tem escadas aqui Tem escadas ali E tem escadas ali E tem esse corredor Para cada... para várias salas aqui Ah, a baba ela tá... ela tá... ela sai do pé e vai até onde? Sai, ó... essa baba vem seguindo esse caminho A última gota que vocês encontram é nesse pedaço aqui, já entrou no corredor O segundo lado de lá A gente desce, né? A gente desce, né? A gente sabe que já estão próximo do arsenal, o arsenal é aqui Aham... só tome cuidado, tá? A gente não tem porque seguir rastro não agora, não A gente não tem porque seguir rastro não agora, não Dá para a gente ir contra ele É então É, tá, porque eu senti ele que não tem, né? Então, vambora Da cena, todo mundo O... Roche Fui Fui, já não preciso ver, vou bater aqui, eu tenho aqui Desculpa interromper É... uma notícia de última hora que aconteceu aqui Eu vou ter que dar uma saída meio que urgente Tranquilo, tranquilo Tu... vai voltar ou vai ter que sair e sair não? Cara, eu... eu não... acho que eu não volto hoje não Se quiserem pode continuar, eu vou deixar... podem deixar o meu como NPC Pra não atrapalhar a galerinha Tranquilo, tranquilo Should... sorry, sorry Faço um resumo pra ti, eu deixo também Ah, combinado então, foi mal Beleza, tranquilo, vai lá, vai lá Não tem problema Falou galerinha, boa noite 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 Ok, vocês vão seguindo Estão descendo aqui o corredor Vocês chegam Aqui do lado da porta Onde vocês sabem Tem o Arsenal A porta Tá fechada Tá fechada Mas dá pra abrir, não tá tipo trancada Tá Não Mas... tá ali E aí Ela tá fechada tipo com uma tranca digital, com um painel ou ela realmente só... Não, não, só tá fechada mesmo se quiser... Com vocês mano, o que vocês querem? Querem tentar abrir? Querem... Então, é aquelas portas que a gente faz... Quando se aproxima com o sensor? É Ela, no caso, abre só pra um lado assim, só que essa não abre com o sensor não, a do sensor é essa que tem no corredor Certo Daí ela abre só pra um lado mesmo, só vai por completo assim... Só que tu tem que chegar e abrir Eu vou abrir Vai abrir? Quando tu se aproxima e tu toca assim, tu escuta vozes lá dentro Vozes mesmo, alguém, tem gente aí dentro Vozes do coral, eu não vou acompanhar Eu vou entrar apontando a arma de prédio É Eu vou entrar apontando a arma de prédio Ok, tu vai entrar... Com a arma de prédio na nossa Cara, tu entra Ele vai entrar sozinho ou alguém vai entrar com a gênese? Peraí Logo pode ficar atrás dela que eu sou de merda Vocês entram Aí E logo quando tu entra, gênese apontando a arma assim Tu dá de cara Com um cara que trabalha, um fuzileiro colonial Que trabalha pra Weyland e o Tanya, a corporação E... Cara, ele tá com aquela armadura básica que todo soldado da Weyland utiliza, sabe? E na hora que ele olha pra ti Apontando a arma pra... pra ele Ele já vira assim, no susto E tá vocês dois, um apontando a arma pro outro Só que ele tá apontando uma pistola pra ti E tu tá apontando uma arma de prego Pra ele Que foda, isso é brudal velho José Eu só vejo, José Vocês se encontraram José, tu tava aí nessa sala No arsenal Tentando abrir essa porta aqui Vou apontar aqui pra ti Tentando abrir essa porta Essa porta aqui vai dar pros armários com as armas lá dentro Só que essa porta tá trancada E outra coisa Deixa eu pegar aqui O personagem dele Tem imagenzinha pra representar o personagem dele Esse daqui é o personagem dele E ele não tá sozinho Vocês veem Que logo atrás dele Sai uma criança Uma garota A mão Essa garota aqui A Emily vai reconhecer Essa garota aqui Tá com ele E ela tá atrás dele No chat É, no chat do Discord, mandei a foto dos dois O personagem dele com a armadura E a armadura da Weyland é tipo essa armadura que tá na foto dele mesmo Tem um capacete e tal Tem até coisa de oxigênio Tem toda uma proteção ali E tem uma garota que tá escondida assim atrás dele ali E vocês dois tão um apontando a arma pro outro O que vocês fazem? Eu vou continuar apontando a arma E tento ver se É a amiga da outra ali Não vou baixar a arma não José, tu quer fazer alguma coisa? Falar algo com eles? Olha pra eles, tu sabe que eles são dali da colônia Não tem como... É o povo dali Quiser falar algo e contigo, José Quiser interagir com eles Não sei se tu tá mutado aí Não? Tá saindo teu áudio Esse é só um somzinho rápido Não tem como jogar o toque dele aí Pode ir interagindo aí Enquanto eu coloco aqui Deve estar bocado o microfone dele provavelmente Tá ouvindo agora? Agora Agora sim O microfone tá meio ruimzinho É grande Calma, calma Ele tem um sorrisinho É com vocês aí Então enquanto isso ajustar o teu microfone aqui Eu tô contando bem Eu consigo, eu perco a tecnologia Vambora Dá pra ver se tá bem engarrafado, sabe? Tá bem cheio Então é isso José, tu tá aí Com essa garota Eu tava tentando abrir essa porta aqui atrás A porta aí que eu pinguei E... Cara, vocês tão apontando uma arma pro outro aí Ninguém falou nada Mas é com vocês aí Eu tô sério apontando uma arma pra ele O quê? Eu tô muito sério Com uma arma de prego Ele tá com uma arma de prego Eu tô apontando pro outro aí José não, John Eu tô falando de perigo Claramente Caso o John Ele apontou a arma pra ele, né? Normalmente ele Pergunta pra eles, né? Quem são vocês? E qual a situação? O que que está acontecendo? John Bom, resumindo aqui Algumas coisas que tu vai precisar fazer Tu não tava na colônia quando rolou Pois é, está Tu chegou já depois Todo mundo foi pro... Pro alojamento Tu não chegou a ver a mensagem, nada Tu já chegou achando estranho Não tinha ninguém E tu encontrou essa garota Essa garota Ela deu algumas informações pra ti Que a... Tinha uma criatura Atacando a base Mas... Ela não sabe descrever bem essa criatura Pra ti Tu sabe o nome da garota também Ela já falou pra ti Nilt Nilt não No caso é a Rebeca Mas chamou ela de Nilt E tu tá com ela, cara Aí O que tu sabe é isso Tu chegou já depois E a melhor coisa que tu pensou foi Vou lá no arsenal Pra conseguir equipamento melhor Porque tu como segurança Tu tens só essa armadura e essa pistola Sério Tá, então como eu falei Então ele se assustou, né? Com a chegada deles Apontou a arma e perguntou Quem são eles E o que tá acontecendo O que que tá acontecendo Com... Com a situação, né? Que tá passando na... Na base E ele pede que eles vêm se identificar Alô? É com você, gente E o Fih está mutado Eu tô deixando A nossa comandante Falar ali, cara Ele tá na frente Deixa ele Então Eu vou deixar o Android Ali Apenas Ele vai insistir Identifique-se O que que está acontecendo Na base Não consegue, né? Não consegue desmontar Droga Quebrou Quebrou Entrou O que foi? Foi o Lima? Foi o Lima Boa noite Eu esqueci Eu esqueci de avisar o Lima Veio Só pra não ficar muito Enquanto o Bruno Rezou o microfone O Morgan vai lá de trás Ele só comenta Componheiros Nós somos sobreviventes Desse local Viemos aqui Para uma missão Dada a nós Mas As coisas meio que Deram errado Por esse Desmontou Aí Gostou de montar Eu tenho uma Jardimia Para o nosso comandante Eu não acho certo Me dedicar Para uma pessoa Que eu também não conheço Sabe pela roupa Que ele é Trabalhando na segurança Ele é o Fuzileiro aí Da colônia Para piorar Um fuzileiro Da Uelod E o Tânio Ele é um corpo E tu é líder De sindicato Que luta Contra Assim E os direitos Dos trabalhadores Que tu sabe Que as corporações Meio que querem Sempre estar em cima E abusar Dos trabalhadores Ali E tu também De um cara Que trabalha Para a corporação Na tua frente A Uelod E o Tânio No caso Bora sim Seu nome Contigo Ele está falando Contigo Não vi Eu sou da equipe De segurança Da Handlers Weyland Utah E nesse momento Encontrei A base Na situação Vim até aqui No setor Como é? No arsenal No arsenal E encontrei Essa grotinha Que se chama Nilt Ela me disse Que encontrou Uma criatura Que ela Não soube Escrever É armamento Para se proteger Porém A gente não Não conseguiu Assar aqui O arsenal Tá bom Obrigado Vocês sabem Me dizer O que está acontecendo Aqui na base Porque Encontrou Os corredores E nas salas Totalmente vazio E a garotinha Disse que encontrou Uma criatura Que não sabe dizer O que seria A gente também Não sabe Não Nunca viu Andar por aqui A gente também Tá sabendo Que está O que está acontecendo Mas vocês já tiveram Contato com ela Com a criatura Vocês já entram Na sala Já entraram Porque tem a Ana E a galera lá atrás Ainda O Morgan O Morgan Ele está mais atrás Estou ouvindo Eles falam Naquela hora Não ficam Mas eles falam Mas eles falam Detrás Não aconteçam É No caso O John está tentando Entender O que está acontecendo E querendo saber Quem são Daí continuar Apontando a arma Para eles Para eles Poderem entender A situação Que está se passando Aí nesse momento Eles já abaixam A arma Para eles entrarem E para eles Poderem passar Informações Do que está acontecendo O que se passou E conseguirem Dar contato Com alguma outra pessoa Ou se desencontrar Algum outro sobrevivente Na cunha Para poder entender Até mesmo Se alguém já teve Contato com a criatura Que a criança Desencontrou Ele para o seu tio Presumo que Talvez A gente pare De ser o tio Também Mas o O Morgan Lá de trás Esperando Que a nossa Comandante Tenente superior Dê a linha De frente Ele só Comenta Mais de longe Nós Não vimos a criatura Companheiro Eu acho que Ouvimos ela Por assim dizer Não estamos Sem O quebrado Na cá É muito bom O quebrado Nós não tivemos Contato com ela Companheiro Apenas ouvimos ela Mas Eu espero Que não tenhamos nenhum tipo De contato pessoal Eu Nem ferrando Quero estar de cara Com ela Companheiro Ele fala Espero que A superintendente Dê a linha De frente Para entrar Que ele vai Entrar logo Depois Então Esse momento O John Não fala Entre na sala Vamos Tentar abrir Aqui o arsenal Então tentar O contato Com algum superior Nosso Aqui Para saber O que está Se passando Porque Até o momento Não recebi Nenhuma informação Como eu falei Eu acabei de chegar Aqui na base E encontrei Toda essa situação Encontrei A base Nesse estado Sem ninguém Então A gente consegue Tato com algum superior Para ele nos explicar O que está acontecendo O que está se passando E ver Para onde podemos ir Já que tem Essa criatura Que a gente não sabe Como Sabe Não sei Se ela Pois eu Encontrei Nenhum Corpo Nesse meio tempo Porém Como eu não encontrei Nenhuma pessoa Andando Aqui nos Corpo Eu acredito Que Algo bem Fora do comum Está acontecendo Então vamos Vamos tentar Colher informações Tentar entrar em contato Com alguém Vocês tem algum rádio Que a gente possa Tentar entrar em alguma linha Para se comunicar Alguém da segurança Algum diretor Alguém Alguém Cientista Que possa Dar alguma informação Teu áudio Léo Não está saindo Não Está saindo Está bem baixinho Alguém Alguém Melhorou 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 Agora sim Mas ele só Quando ele entra Após ouvir isso Ele só comenta Componheiro Nós estamos Praticamente No mesmo barco Componheiro Chegamos aqui Sem notícia De nada Conseguimos Tentamos contato Na primeira sala Que entramos Porém nada Descemos Dos andares superiores E encontramos Uma pilha De carniças No caminho Que passamos Temos de carna Com esta criatura Desconhecida Por assim dizer Meu companheiro E no fim Nos escondemos Não conseguimos Contato Com ninguém Superior Por assim dizer Componheiro Mas encontramos Digamos que Uma conexão Por rádio Com uma Subvivente Neste local Estamos tentando Chegar até ela Para resgatá-la Mas Se provou Seria mais difícil Do que pensamos Pois Aparentemente Esta tal criatura Está rondando Estes locais Aqui Encontramos rastros Mais atrás Que Nos preocuparam Bastante Enquanto Vocês estão Conversando Hanna Eu escuto O som Muito tempo Falado O Breno O Breno Tem um ataque Quando Hanna Tu escuta Tu e o Hans Vocês escutam O som De algo grande Caindo no chão Não nesse Qual direção Aqui Vindo aqui Dessa direção Dessa curva Onde eu pinguei Ali Mas vindo De lá Um som De algo grande Caindo ali Eu Já nem está Na minha frente Na porta Tá É Eu Eu empurro ela Para tentar Entrar E falou Alguma coisa Caiu ali Entra 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 Entrou Desespero Agora Então assim Se Da vez Que ela Que a Hanna empurrou Empurrou A nossa Comandante Capitã Superior O Morgan Ele vai logo Na porta E parte No sensor Para fechar A porta Logo É Fechar Eu perdi Um personagem Não sei onde Foi parar Não Não está Certo Eu estou Aqui Estou Aqui Essa mesa Quando A porta Ela se fecha E no caso A Kanna Faz aquele O Morgan Fala É Aparentemente Ele Encontrou A gente Ele Fica Aqui Agachadinho Do ladinho Da porta Para poder O corredor Eu quero Correr Para cá Para esse Canto Tem algum lugar Para esconder Tipo Um coisa Para entrar Não Essa sala Do arsenal Tem Essa mesa E Aqui Tem Aqui Uns armários Aqui Uns armários E aqui É uma porta Só que ela Está trancada É a porta Que dá Para o arsenal Para as armas Mas Essa porta Aqui Está trancada É isso Que o John Estava tentando Abrir John Tu vê Eles Tipo A Hanna Chega Empurrando A Janice Aqui O Morgan Já fecha Aqui A Hanna Falando Que escutou Coisa Lá fora Tu vê Todo mundo Entrando No desespero Para cá Enquanto Eu vou Correndo Vou pegar Meu Rastreador E vou Ligar E apontar Para Direção Do som Ok Vamos lá Rastreador Está apontando Para onde Primeiramente Primeiramente Não precisa dizer Para onde Eu estou Está apontando Deixa comigo Olha Tu liga O teu rastreador Ele tem um pontinho Marcado Nessa direção Não é onde A pessoa está Eu estou mostrando Para onde Esse ponto Está apontando Eu não tenho Como saber A área Tu sabe Ele está longe Então tu sabe Que ele deve Provavelmente Estar por aqui Nessa região Ele diz Mais ou menos A área Então digamos Que aqui Está dando o que Nove Está uns Dez metros Para cá Ele está Na marca Dos dez metros Vai ter um ponto Mas ele está Se mexendo Ele está parado Tem algo se mexendo Porque esse rastreador Ele só mostra Se estiver se mexendo Tanto que a galera Que está parada Não está aparecendo Eles no rastreador Mas Algo está se mexendo Ali Para aquele lado Eu vou Eu vou Eu vou tentar Ir devagar Aqui Para esse outro lado Aqui Passar por aqui Certo Eu vou tentar Ficar tipo Vendo onde Ele está Olha Para ti Esse sinal Que está aparecendo Está caminhando Para cá Sim No corredor No corredor Está indo Para essa direção Aqui Eu olho Para eles E sussurro Ele está subindo Agora estou falando Na moto Eu não estou ouvindo Ele está subindo Ah Morgan Ele sussurra Mas que eu vou falar O carro do Ben Também Só que ele sussurra E ele fala Mantenha seus olhos Bem apertos Para a criatura E seu aparelho Companheira Vamos todos Ficar em silêncio Interagir Interagir Encontrar A superior Que vocês conseguiram Contatar Ver se eles conseguem Encontrar ela E ver Para onde nós Devemos ir Ou entender O que está acontecendo Na situação Na colônia Na colônia É A porta Ou ao final Oi A porta Ou ao final Eu consigo saber Que tipo de chave Ela precisa Ela pode abrir É eletrônica Tem um painel Para passar Um cartão E vocês sabem Que só tem Duas pessoas Que tem Que são A galera Que comanda Essa parte De assinal São os comandantes Que tem aí Da corporação E vocês Até vocês Que trabalham Para eles Não fazem A mínima ideia De onde esses caras estão Mas eles não Sabem Onde é que A superior está Também não Não chegou Eles sabem Da doutora Onde a doutora está Mas a doutora Não tem cartão Para abrir aí Porém Vocês podem Tem maneiras De abrir Essa porta Mas é com você Eu acho Que dá Para botar Essa porta aí Agora não sei Quem é que tem Dá para arrumar Mas nesse corredor Para a direita Essas salas Elas estão Tancadas Ou elas estão Abertas É só isso aí Aí Vocês tem que ir lá E ficar Isso aí Seria muito mal De conseguir Abrir a sua porta Seria Meio foda Intimidade Aproveitar Aproveitar Rana Rola Rola Estresse Não Ainda não Rola só A tecnologia Para ver a carga Tem cinco cargas O seu dispositivo Rola aí Para ver se vai Gastar carga O seu rastreador Passou Então Utilizou Ele bem ali Ainda está Com as cinco cargas Ainda Está safe Cinco cargas Ele está ligado Ainda Eu estou Vendo O bicho Vai deixar ligado Então Quando eu vou pedir Essa rolagem Vai gastar Essa bateria Ele ainda está No meu raio Sumiu Eu estava olhando De novo Sumiu Para cá Ele sumiu É Não está dando Não um sinal Mas no No rastreador No escorredor Não Então eu desligo Ele sumiu Do rastreador Coisa boa Ou não O Morgan Vai ficar O vindinho Na parede Silêncio Na parede O vindinho Lembrando que O rastreador De movimento Detecta movimento Ele pode muito bem Estar do lado Dessa porta E ir escutando Vocês paradinho Pode Eu ia sair próximo Já que ele Subiu naquela hora Bom Como ele já Viu que A criatura Sumiu Né Então Como tem a possibilidade De abrir A porta Só que o Johnny Pensa assim Não vamos tentar Abrir a porta Porque isso pode Causar algum barulho Que possa chamar A atenção Da criatura Mas eles Podem sair Na sala Do centro de comando Que fica No final Do Vê se nós Conseguimos Lá Algum rádio Ou até mesmo Encontrar A chave Ou algum superior Que esteja por lá E tentar Descontar E E ver se eles Conseguem Alguma maneira De a gente Sair Da base Ou então Ver que Há algum Sobrevivente Que possa nos ajudar Oi Eu posso Usar o personagem Do Marcos Pode Tu quer fazer o que Com o personagem dele Eu vi Eu vi que ele Ele foi bom Abrindo as portas Ali Eu quero tentar Com ele Tentar abrir Essa porta Aqui Mexendo nos cabos Ali Rola 6d6 É a tecnologia Do personagem Nele O cara É a tecnologia Ele é tecnologia Até demais Bora Que sorte Que ele é um android Obrigado 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 Mas tu vê ali Tu fala com ele Pra ele mexer Tu fala não Tu tá Meio que controlando O personagem dele Nesse momento Ele foi ali Tentou mexer Ali No painel E sem sucesso Cara Sem sucesso Não abriu a porta É parece que A gente vai ter que achar O cartão mesmo Sério Vamos apenas dar um tempo Aqui Para termos certeza Que esta criatura Está longe Daqui companheira Eu não quero Nenhum erro Ele comentou Ele comentou baixinho No caso Pra gente esperar Pra gente esperar Aqui Ah sim Claro Claro Vocês podem fazer a pausa Pra tentar baixar o estresse De vocês É isso Pelo amor de Deus Vocês vão usar As habilidades As coisas Nesse computador Aqui não tem nada Esse é um computador Ou é a sua mesma Um computador Vocês podem Mexer nele Tem um computador Talvez A gente possa encontrar A senha nesse computador É É um cartão É por cartão Então o que a gente tem acesso Por computador Cara Por computador Vocês podem acessar Qualquer coisa Nesse caso aí Esse computador Dá acesso As coisas que tem Nessa sala Vocês podem tentar Hackear o painel Da porta Ali Porque vocês já tentaram Pelo painel Não deu certo Podem tentar Alguma coisa Por aí Deve ter algum Algum comando Pra conseguir abrir A porta Sem pensar Do cartão Deve A gente pode pedir Pro Pro Hans Fazer isso Mas alguém auxilia ele Pra garantir Que talvez tenha mais chances O mais inteligente do grupo No caso Se alguém auxiliar Ele ganha mais dados Pra rolar Eu posso Tô com ele aqui Já que eu tô Que eu tô Próxima dele O Hans passa ali Pelo lado Vai no computador Fazer outra tentativa Rola 7D6 Eu confio você Com isso Companheira Pelo menos Ele mexe ali No painel E de alguma maneira Vocês escutam Só um som Fazendo uma porta Fazendo aquele Pip E a porta abrindo Abrindo pro lado Assim E vocês tem acesso Ao arsenal agora Sim Algo que é Pelo menos isso Como o próprio Norman Ele tava Na parede Ouvindo Perto da porta No caso Depois fez esse Pipits Eu não ouvi Nenhum outro som Além disso Só o Pipits Tô preocupado Ele tá Com o vídeo Na parede Fazendo a porta Assim O mesmo sensor Do Ali Isolation É esse mesmo Lima É aqui Tava usando ele No Roll20 Só que Vai dar um trabalhinho Pra usar ele No Roll20 É literalmente O mesmo do Ali Isolation Lima É literalmente O mesmo Top Eu coloquei Até os armários Pra ele se esconder Que não tinha Armário Mas eu deixei Os armários Até usaram Saíram do armário Já Mas é isso Vocês vão fazer o que agora Tem acesso ao Arsenal Quem vai entrar lá Eu vou entrar no Arsenal O Morgan Ele fala Pega o que for necessário Me traga um álcool Eu ficarei de olho aqui A garota fica A garota Fica aqui O Mickey Fica mexendo aqui Nas coisinhas Que tem na mesa Quem mais vai entrar no Arsenal O John também Entra no Arsenal Pegar mais Já que tá só com uma pistola No meu Deixa eu ver Cara Então é só vocês dois Que vão entrar Morgan e a Janice Eu acho que é É porque ele não tá aqui Eu suponho que o Ben Entraria Ele super entraria Pra pegar uma arma Não Ele com certeza Só pegou uma arma Mas ele não tá aqui É a garotinha fica ali Tipo ela senta ali Na cadeira Me enche ali Às vezes quando é Daquelas giradinhas Assim né Ela tá meio De ser distraindo Do jeito que ela pode ali Cara Vocês entram No Arsenal Vocês veem Aquelas prateleiras Sabe Aqueles Locais de Arsenal Onde tem várias prateleiras Onde são colocadas As armas Cara Tem muitas dessas prateleiras Ali Todas vazias Não tem nada Com exceção De uma prateleira Lá no fundo Assim lá no fundo Vocês encontram Uma espingarda Calibre 12 Um revólver Magno E encontram Uma granada Mas cara Tá bem lá no fundo Assim Ah Vocês encontram Um colete Uma armadura Parecida com Que o John Tá usando E é uma Daquelas colete Aquelas armaduras Que o pessoal Da segurança Usa Vocês encontram Também Cara Tá bem lá no fundo Sabe aquele E tá meio bagunçado Tem umas prateleiras Assim jogadas Também Uma bagunça Lá dentro Foi questão de prateleira Jogada no chão Parece que o pessoal Entrou ali Pegou tudo O dia E saiu Dali O mais rápido E provavelmente Alguém esqueceu Ainda Sobrou Uma espingarda Ali no final E essas Paradas A arma Eu vou até mandar Aqui pra vocês Eu tenho aqui A arma Enquanto isso Vocês podem Podem interagir Aí A maioria Uma espingarda Deixa eu pegar Aqui E uma granada A granada Eu não tenho Imagem dela Mas é que Tá 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 Ah tá aqui Tá marcadinho Espingarda É essa aqui Granada É uma granada Mesmo Padrão Espingarda É essa A armadura Que vocês encontram É parecida Com essa Do John Mas não tem Imagem da armadura Aqui Mas eu consigo Mandar os status Dela aqui Porque essa Armadura Não tem status Da granada O status Da granada Cara A granada É literalmente Tu jogar E se tu acerta Onde tu quer É 9 de dano Direto Mas o que rolaria Agilidade Para jogar Granada Só agilidade Agilidade Eu vou pegar A granada Porque assim A granada Aqui no livro Tem a granada De choque Eletrochoque Que é uma granada Que o John tem Que ela dá Atordoamento A granada Mesmo de explosão Não tem Mas tem o Lançador de granada Só que como eu não queria Dar um lançador De granada Para vocês Eu vou dar A granada Com o mesmo dano Da granada Que o lançador É 9 Eu vou pegar A granada E pode pegar Em outros próximos Eu vou pegar A granada Aí tu Já nota aí Acertou É 9 E tem um bônus De mais um Tá Na rolagem Então tu rola Com um dado A mais Eu estou procurando O da armadura Aqui para mandar Para vocês O dano é 9 E é De longa Não é Imagina O traje É esse aqui Que eu vou mandar Para vocês agora Não tem o desenho Dele Mas é esse É os status dele Ele te dá 3 Ixi Só foi o valor Não foi Mas o primeiro valor Ali 3 É o de armadura O que acontece A pessoa que estiver Usando essa armadura Sofreu um ataque Do alien O alien Causar o dano Essa pessoa Pode Além de rolar O bloquear Se tiver alguma coisa Na mão Uma barra de ferro Coisa assim Que vocês conseguem Bloquear o dano Se tiver algo na mão Vocês só bloqueiam Algo que É Quando estão sem nada Na mão Se for de humano Quando vocês conseguem Chegar e bloquear Um ataque humano Ali sem ter nada Na mão Mas o alien Tem que ter alguma coisa Na mão Qualquer coisa Que vocês tiverem Serve para usar De bloqueio E a armadura Vai dar também Uma defesa extra Vocês vão ter Esses 3 dados Extras Para reduzir O dano Da criatura Certo E tem mais 3 De sobrevivência Se rolar Algo de sobrevivência Mas resumindo Vocês vão poder Adicionar 3 De armadura Em quem usar Essa armadura Estão com o Morgan Então vamos pegar Alguma arma É com vocês Vocês estão na sala O Morgan Ele já foi Ex-militar Eu poderia Ficar com uma arma Só que depende do grupo Porque querendo ou não Eu Escolheria ficar Ou com a Magna Ou com a escopeta Que seria a arma Que mais Conseguiria usar Mas Caso o grupo Queira Eu não vou negar Deixar para eles Não Eu tenho meu Marçarico ainda Então Manda Creio que o Breno Estivesse aqui Ele é Mec Leader Da gente Então Eu como uma pessoa Como o personagem Pessoa Meio generosa Que eu sou Eu não vou negar Deixar que a galera Escolha os seus itens E tem o que é Melhor para si Eu ainda voto Que é o nosso Personagem mais frágil Que eu acho Que é o Breno Eu acho Que tem menos vida Fique com o colete Eu acho que seria o ideal O mais fraco Ficar com o colete Ou pelo menos Com a pistola Né E eu acho que Quem é outro personagem Que também Que já foi militar É o Do Léo O Morgan É O Morgan É O caso aí Já poderia ficar com Ou com a escopeta Com a granada Ou então deixava Por menos só a escopeta E a granada Ficava com o John O que que a Janice É mesmo? A Janice Ela é Deixa eu É uma oficial É oficial Ela é tipo Um policial Não É uma oficial No caso É Como é que eu posso dizer Da parte administrativa Assim Tipo Ela comanda O grupo de vocês Aí Entendeu Ela tem o grupo Que vai fazer a manutenção Ela é oficial desse grupo Tanto que é por isso Que tem essa A galera aí Por exemplo Tu Que sabe pilotar Coisa assim Como se fosse um Uma tropazinha Que tem ali Então Assim que eles separam as coisas Tem que ter um oficial Responsável por esse grupo Que faz as manutenções Lá da Entendi Eu fico com O que o pessoal Achar que não vai precisar Obrigado Vocês decidam Esse tempinho Eu acho que Qual a coisa a gente pode trocar Depois Quando a gente tiver Que Dá o colete Pra ele Pra ele Colete e uma pistola Com ele Aí Deixa a pistola E a granada E a granada Fica com o John Ele fica com as duas Granadas E a pistola Eu peguei a granada É Então Pode ser A granada Daria Estou sentindo Que essa garota Vai se explodir O John A granada De atordoamento O John Tem a de atordoamento Tem uma de atordoamento O cara Eu não confio em mim Mas O mais fraco Ficava com a pistola E o colete Pelo menos a pistola Pra tentar se defender E a escopeta Ficava com O outro personagem Que é militar O Hans Acho que é uma boa distribuição É Por enquanto Até que todo mundo Se reúna Pra gente realmente Divide legal Sim Tá abertando Voltar aí Pra ter isso Ok Então Vocês podem anotar aí Tem aí José Pode anotar também Na coisa do personagem No teu personagem De lá Deixa eu anotar Se tu pegou algo aí Vocês vão voltar com o pessoal Ou acho que O Brennan apareceu Não Ele tá com a câmera ligada Se eu tiver cedo De pra ver Não tá aparecendo A câmera Vocês vão reunir De novo com o pessoal Vocês vão querer Fazer a pausa Pra reduzir o estresse Aham Não tem nada Mais nada Na sala Vocês só encontraram Isso de equipamento Limparam tudo Então Mas Tipo A sala é só As Prateleiras Fazia isso Então Eu volto lá O meu Ainda não Teve nada Que fez Aumentar o nível de estresse Do John Não Por enquanto não A John já vai ter Relaxa Ele que tá querendo Aumentar o estresse dele Não te preocupa Ok Eu quero saber Uma coisa Deixa eu botar O John também Pra cá Deixar o John Perto da criança Que ele tá Responsável Pela criança Eu quero saber O que vocês vão fazer Agora nesse momento De pausa Como que vocês vão Reduzir O estresse De vocês Eu O que meu personagem Faz melhor Porque Não sei Faz o meu O meu personagem Ele vai Esperar Tipo O pessoal tá mais tranquilo E ele vai começar A contar Umas historinhas Ele vai falando baixo Junta a galera Pra contar umas historinhas Em um tom de voz Mais baixo E ele fica falando O John é mais jovem Eu não tenho dinheiro Pra poder comer nada Eu tenho que pegar O Calanguinho Eu ouvi o Calanguinho E falava O Calanguinho Eu não resisti Eu não resisti Eu comi o Calanguinho Quando era riqueira Eu me dava pepinha Pepinha, pepinha Eu me dava pepinha E eu uso galhofa Que é pra fazer A galerinha Reduzir mais o estresse Com piadocas Enfadonhas Tu vai usar isso Só pra deixar claro O Galhofa Reduz Dois pontos Pra cada turno Que tiverem passado No local seguro Então Vamos Vamos deixar aí Já já Eu falo quanto Mas não Reduz aí Porque como não tá Não tá contando o turno Na pausa Reduzam quatro pontos De estresse Na fecha de Fica só com dois Deu pra sentir A água Daí muito bom Tando pro corpo O Morgan Não tem nenhum De estresse Zerou tudo O estresse Do Morgan R zerou O estresse Do Morgan Janice Janice Peraí Por que a ficha Janice Ah tá Tô olhando errado Janice Fica só com um De estresse O Hans É um androide Não tem estresse É isso O Hans agora Tem dois de estresse Janice tem um E o Morgan Não tem nada Alguém vai querer mais De tentar reduzir mais Fazer mais alguma coisa Então eu vou Eu vou sentar No cantinho aqui Pode ser aqui Assim perto Dos armários E eu vou puxar O meu brinquedinho Vou ficar mexendo Nele É sim Ok Quanto que eu reduzo mesmo Não voltou Né Puta Eu Vou pegar aqui Até piloto Né Ah tu reduz Um Tu usou O teu item Não é É um Reduz mais um Então Fica só com um De estresse Sim Ah tu tava Muito estressada Deu muitas linhas Eu saí do Do leão Só com um Muito querido Eu acho que É isso Se alguém mais For usar Itens Deixa Logo É Acho que não dá Pra usar mais nada Né Cara Se você não vai dar Haste Angel Cara Geral Usando a habilidade Para dar Promução Da cabeça Ok Cara Vocês dão Essa pausa O John Fica ali Com a criança Tenta conversar Com ela E cara John Vamos dizer que Tu tá desse lado Aqui Pô eu não consigo Botar música Né Deixa eu ver Eu consigo Acho que eu consigo Colocar aqui No Navegador E Sair Pra quem tiver Assistindo Eu faço Isso No meu Quando eu também Tá pro grupinho Lá eu coloco Música No navegador Pra não travar Na cal Aí não vai Travar na cal Deixa eu ver Se não vem propaganda É Não Não Viu Cara É o seguinte John Sim Tu tá ali Conversando com a Newt Os outros Tão lá Fazendo as coisas Deles Quando tu vê Num momento A Newt Ficar É Tu vê que ela Tá com uma expressão Assustada Ela meio que Congela Por alguns segundos E ela Levanta A mão dela O braço direito Dela Levanta Apontando Atrás de ti Com a mão Tremendo Pra trás de ti Pra ser mais específico Apontando aqui no mapa Ela tá apontando assim Pra trás de ti Assim Atrás de ti Aqui Assim Ela tá tremendo Tremendo E eu quero Todo mundo Fazendo uma rolagem De observação Quando você para Foca na Rana Assim ela fala Todo mundo Pra ti Ela tá apontando Pra trás de ti Mas Rana Observa que ela tá Apontando na tua direção Eu quero o teste De Observação Deixa eu ver O primeiro da galera Que tem a ficha aí Manda aí A sua observação E John O teu é 5 Tu tem 4 de perspicácia E um de observação Então 5 dados 5D6 5D6 Ninguém tá vendo nada Eu não falei É aquela cena Para o tempo Assim Foca na Rana Meu Deus Eu vou tentar Ajudar vocês Com o personagem Do Marcos Deixa eu ver Esse sou eu E como a gente Nessa situação Bem Bora cortar Desde o início Deixa eu ver O do Breno O Breno Eu não tenho Meu Deus Tu rolou D4 Rolou D4 Rolou D4 Rolou D4 Rolou D4 É do De quem é? É do Rães Ele rola do D4? Rolou D4? Ah não Rolou D4 É 4 D6 É do Rolou D4 É do Rolou D4 Rolou D4 Rolou D4 Rolou D4 Rolou D4 Rolou D4 O que eu falei Rolou D4 Rolou D4 Era só o Marcos O personagem dele enxergou Rolou D4 É o seguinte Breno O que aconteceu Não sei se tu está Conseguindo escutar Que está o banco Mas assim Todo mundo Deu aquela parada Aquela descansada Para reduzir o estresse O Morgan Contou uma piada Como é a piada Ele contou essa piada Ele reduziu Quatro pontos De estresse De todo mundo Eu já tirei aqui O teu da tua ficha Tu está agora Com um só De estresse Não Tu está com um Tu ganhou um Por causa do susto De Emily Eu tinha ganhado Um do personagem Da Emily Do susto Deu algo De chegar aí E cara O que aconteceu Foi o seguinte Depois disso A galera Usou seus itens Se desestressou Estilo Darkest Dungeon Como o Leo falou O John estava Conversando com a Newt E durante o momento Da conversa dele A Newt ficou Com uma cara assustada Ela viu alguma coisa E ela apontou Nessa direção Para trás do John E a Hannah Viu ela apontando Na direção dela O Hans Foi o único Foi o único Que conseguiu Observar A tempo O que estava acontecendo E ele avisa Vocês Ele meio que Tomou um susto Também Junto com a Newt Ele Porra Não susto Não Porra Como é que eu Não narro o Android Já tomou um susto Não Ele 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 Finge Que tomou um susto Ele Finge Que tomou um susto E Avisou Vocês Principalmente A Hannah Ele deu um grito Cuidado Ele deu um grito Cuidado E todo mundo Virou em direção A Hannah Hannah Atrás de ti Começa a descer Assim O teto Que vocês estão Tem mais grade E varando Por entre as grades Pela grade não Pelo chão O chão Que vocês estão Ali na lateral Tem uma gradezinha Pelo chão Quando vocês viram Tu vê Hannah É uma cauda Preta Com uma ponta Assim Parece uma lâmina De metal Subindo Assim E circulando Na sua direção Como se fosse Uma cauda Sabe de um escorpião Algo assim Pronto pra dar Um ataque Assim por trás E É o seguinte Todo mundo Eu vou tirar Na da luz Eu vou tirar Na da luz Calma Todo mundo Rola a iniciativa Vocês vão agir Na iniciativa De vocês agora Eu vou até botar a musiquinha Vamos brigar Vamos brigar Com a cauda Não bota a musiquinha Não Vai bugar O microfone do menino Não Eu botei no navegador Quem tá assistindo Transmissão consegue ver Tranquilo Eu vou ver Mas tem que colocar Na mesma janela Não Coloca na mesma janela Quer ver? Entra aí Eu acho que tá tocando Pra galera Eu já fiz esse teste Acontece Aparece sempre Eu não tô ouvindo Eu faço as anexas É que eu botei baixo Aqui É porque eu não tava ouvindo Antes Eu achei que não dava Não ouvi não Tu tá vendo a transmissão Tô Não tá abaixo a transmissão Pra ti Tá abaixo a transmissão Pois é, pode ser isso Mas dá pra ouvir Dá pra ouvir Rola um D10 Como é que eu faço pra deixar Morgan tirou 7 Não dê 10 Só um segundo Deixa eu puxar aqui Acho que nunca te fiz nada Todo tipo de Coisa que eu te falei Isso tudo É a vingança De toda a campanha Da ascensão de Grunk Tudo que eu te disse Não merece isso Eu nunca falei Faltou alguém rolar O androide rola Vocês vão querer usar o personagem dele? Depende Eu acho que Não sei agora Acho que não Se não Eu vou fazer outra coisa Não vou deixar ali na iniciativa Ele fica em tipo Onde eu nunca Ok, é o seguinte Jun Tu é o primeiro a agir Vamos ver Quando tu olha pra trás Clacalda saindo assim Pelas grades do chão Quanto pra acertar a Hanna O que que tu faz? Deixa morrer O que que tu quer fazer? Chegou a hora da ação Quer fazer o que? Quer chegar na Na Hanna Tirar ela de lá Quer já sair Metendo bala Na cauda Quer deixar ela morrer Não está sendo teu áudio Será que está bugando Também aqui Fala aí Talvez Agora foi Vou ativar a música de novo Fala de novo Nossa É a música mesmo É então Vai ser música Queria botar a musiquinha Eu boto na edição Pode falar É música Ele usa o talento dele Além do limite E de reação Usar mobilidade Agilidade E usar mobilidade Pra tentar Alcançar a Hanna E puxar ela E tirar ela De perto da cauda Além do limite É pra te Re-rolar duas vezes Por exemplo Tu vai Qualquer teste com força Tu vai Fazer alguma coisa com força Aí tu rola Não conseguiu Tu pode forçar Vai ganhar um de estresse Aí não conseguiu Tu consegue forçar De novo Tu é o único Que consegue forçar Duas vezes Mas pra teste Desenvolvendo força Tu quer no caso Chegar na Hanna E tirar ela de lá Não é? Eu vou usar mobilidade E tentar chegar Próximo da Hanna E tirar ela de lá É cinco dedos Cinco dedos Olha aí Consegui Chega nela Como é que tu faz? Tu vai chegar lá nela Tu vai fazer o que? Só vai pegar Puxar ela assim Jogar ela pra longe O que tu quer fazer? Eu me pergunto Você sempre vem aqui? Oi? Hã? Não entendi a tua pergunta Não Brenda, você tem item Viu? Fala com o meu Atualiza aí Dos itens que vocês deram pra ele Eu tenho o que? Então armadura E uma pistola Que pistola é isso? Quero uma máquina Pra ele Isso A pistola e a armadura Essa aí que eu tô mandando a imagem Agora o John vai em direção a Hanna E puxa ela Pra tirar ela perto da cauda Do Ary Certo Tu consegue fazer isso Certo E uma pergunta Quem foi que ficou com a shot? Se não me engano Não fui eu Se não me engano É real Foi tu mesmo Ok Tu tira ela De próximo da criatura E Morgan É tua vez Tu vê Tipo Só na hora que o John chega Puxa a Hanna Pra longe de lá A criatura dá aquele Sabe aquela batida Assim com a cauda Assim Pega no chão Assim Próximo Deles dois Mas ele tira ela de lá E agora foi jogado Assim Xenomorfo Poderoso Foda Tanque Dando pra cacete Morgan O Morgan Ele vai Abrir a porta E vai falar E vai só falar Companheiros todos Corram daqui Essa criatura Ela é mais do que podemos enfrentar Até onde eu sei Eu vou usar Até onde eu sei O que ele acabou de ver Foi um ferrão gigante Fazendo um Pau Prudo na parede Então E cara Com a minha ação Se eu gastaria a minha ação Se eu gastaria o meu movimento Eu vou deixar A porta aberta Pra galera sair E Tá Eu vou deixar a porta aberta Pra galera sair E com o que seria a minha ação Eu vou atrasar ela Atrasar Entre aspas E eu vou deixar A shotgun apontada Pra onde Da onde saiu a cauda Se qualquer coisa sair Dali Eu me trabalho E saio correndo É bem aqui Que tu tá apontado Tipo O Morgan Abriu a porta Tá do ladinho da porta Assim Com a shotgun apontada Pra aquela região Mandou a galerinha sair correndo Porque né Parece ser uma criatura Muito perigosa Pelo ponto de vista dele E eu vou atrasar A minha ação Basicamente Nesse quesito Se qualquer coisa Sair dali Eu entrar no meu campo de visão Que seja ameaçador Eu vou meter o tiro E vou sair correndo Pode fazer o seguinte Tem o overwatch aqui Eu não sei como é Que é a tradução Mas Eu lembro por causa Do X-Con Que tem o overwatch E aqui tem o overwatch Também Tu pode Fazer O teu turno Tu aguardar Que é isso Que tu tá fazendo Tu falou E ficou Com tua espingada Ali apontada Qualquer coisa Que passar na tua frente Ali Como tu falou aí Como tu especificou Tu já vai meter bala E a tua ação Vai ser junto Do movimento Do que passar ali Certo Certo Seria praticamente isso mesmo Mas é o caso Que ele fez Abriu a porta Lá de trás Gritou pra galerinha Sair E atrasou a ação dele Deu o overwatch Na ação dele Pra reagir Caso algo Saia daquele lugar Algo ameaçador Saia Pra ele meter bala E fugir Ok Genes Doa vez É Tira Como ele conseguiu Tirar A A mina de lá Ele tirou Ela tá longe Ele tá colocando Ali ela Tá do lado dele Dele Pra me afastar Então Sai de cima Pra ficar longe Ficar longe Do alcance Da Da cauda Barra abraço Barra coisa Que veio de cima Vou colocar o Hans Também vindo pra cá Já que o Léo Falou que iam Pra próximo da porta É só isso a atuação? Isso Certo É o seguinte Cara Depois de tudo isso O John puxou ali A Hannah O Morgan Gritou pra vocês Saírem dali E ficou com a Com a dose dele Apontada ali Pra onde tava sendo Aquela cauda Cara Vocês veem Começar a fazer Aquele barulho De algo batendo No metal E vai batendo Batendo Arrebenta tudo Joga do Do lado Daquela Aquele armário Que tem ali Joga e derruba E cara Nesse momento Vocês veem Esta criatura Saindo Saindo Do Do chão Saindo por aí Do chão Cara Ele tá vindo pela Tá vindo pela grade Cara Vocês veem uma criatura Grande Mais de dois metros De altura Saindo Com aquela cabeça Meio Ovular E sem olhos Grande Com um braço Meio Meio Que é Tão grande Que é desproporcional Comparado ao de um humano Assim Bem grande Bem largo Assim A costela dele Meio que É como se fosse É Como é Um exoesqueleto Sabe Tipo de um inseto Algo assim Como se fosse uma proteção Uma casca Costela Assim Pro lado de fora Vocês veem Uma parte do corpo Com umas estruturas Que parecem um tubo Algo assim E o melhor de tudo A criatura Abre a boca Vocês veem Uns dentes Assim Que parecem Bem afiados Chega A É um brilho Parece que é algo De metal E ele abre aquela boca E dentro da boca dele Vocês veem Uma mini boca Assim Que vem pra fora Assim também E ele recolhe Cara Finalmente Vocês veem Essa criatura Saindo E automaticamente Isso aqui Automaticamente Todo Essa aí Meu Cláudio Desse jeitinho Automaticamente Todo mundo Toma Um De estresse E sai Na imagem ali Certo Sim Um de estresse E deixa eu ver Uma coisa Ataque Atacado É isso mesmo Todo mundo Marcando Mais um ponto De estresse Na sua ficha John tem um Hannah tem dois Morgan volta a ter um Genesis volta a ter dois Morgan não Era o Hans O Hans não tem nenhum Morgan fica com um O Hans não tem É Toda hora eu coloco Eu tô doido pra botar estresse Pro ano Maldito Cara Todo mundo Tomou um susto Vocês nunca viram Uma criatura Como essa aí Dá uma pena Que não tem Eu botei um sonzinho Pra ficar melhor Assim Mas todo mundo Vê Toma esse Esse estresse E por ser a primeira vez Que vocês veem Essa criatura Eu saio com a rua Não Provavelmente Tu vai sair Porque todo mundo Vai fazer A rolagem de pânico Agora Um por um Um por um Um por um Primeiro Vamos começar Vai Pode ir Pode ir Uma dúvida Criatura agiu Primeiro que eu Ou eu só não agi mesmo É Tu rolou O teu Real Cadê Qual foi o valor Que tu tirou Eu não anotei Foi 3 Ah então A criatura Age primeiro que tu Depois da criatura Então tava certinho Eu errei acertando É isso Olha minha unha Tu vai fazer uma rolagem De pânico Tu vai rolar Quanto você 1d6 Mais o teu pânico O teu estresse Que no caso é 2 Então tu vai rolar 1d6 mais 2 Todo mundo vai rolar É Só que separado Porque vai depender Do estresse Que cada um tem Quatro Bruna Deixa eu te preparar aí Não Peraí Quatro Bruna Tu segurou a onda Primeira vez que tu vê Essa criatura Tu segurou a onda Tu consegue manter Seus nervos Sob controle Eu sou zika Segurou a onda Vamos John Vamos com você Tu vai rolar 1d6 mais 1 Que é do teu estresse Aí tu bota 1 Que nem o Brennan 1d6 mais 1 É 2? Não Ele tem O John Tem 1 de estresse Que ele ganhou agora Então mas não era 2 Porque ele viu o bicho? Não Ele ganhou 1 agora Que ele viu o bicho Tu tá falando Do Brennan O Brennan tinha Não Do John Ele não ganhava 2 Não 2 não É 1 de estresse Você tinha falado Que era 2 Não 2 é do Brennan Que ele ia rolar 1d6 mais 2 Porque ele tinha 2 de estresse É 1d6 mais o estresse Que tu tem É 1d6 mais o que é do Brennan 1d6 mais o que é do Brennan Igual o meu Igualmin Igual 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 Tá todo mundo Segurando a ego Pra primeira vez que vê um alien Todo mundo aguentando Morgan, tu tem um de estresse Vai lá, tu já entendeu como é a parada Eu sei os mais estresse Todo mundo segurou uma onda Ninguém vai sair dando gritinho Eu queria ver essa rolagem se não tivesse feito É, é Um mais seis Mais sete, né, que tem o estresse Cara, a criatura sai Aquele grito de lá Vocês veem essa cena A gente fica parada na parede assim E fala assim, caralho, se nem se assustaram Ele volta E agora É a Hanna A Hanna corre Borem avançar Eu consigo ir até a porta? Eu vou entrar aqui Vou passar no caso pra sair Ok, como os turnos seguidos Até o Hanna chegar Vai vir todo mundo Depois do Hanna e o Hanna chegar Vocês vão querer também fugir? Eu vou É, eu vou também Foi o que o Morgan falou Todo mundo vazado ali Como o Hanna, ele não conseguiu, né Dar um bote em ninguém Não conseguiu ser ofensivo Então o Morgan não dá o tiro Uma coisa Eu quero pegar minha granada Já Eu já tô com ela na mão Beleza, tu tá com a granada na mão É o seguinte Como todo mundo vai fugir Todo mundo rola um teste de mobilidade Só a sua agilidade Mas a sua mobilidade Esse alien vai atrás de você Não vai deixar vocês fugirem assim não Todo mundo vai sair, né? E ele vai ficar na sala Não, porque o José Não vai conseguir sair muito tempo não Opa, Morgan Só lembrando, José A criança tá contínua A gente usa o estresse também, né? Rola com estresse? Rola com estresse Quem tem estresse Rola o dadinho do estresse aí Separado aí O José tem um O Léo tem um Ah, mais um desse Passa aí Oh, a Rana passou ali Hum Adiciona mais um de estresse aí, José Mais um de estresse Mobilidade É só mobilidade, mas agilidade Minha mobilidade é ponta, Rússia Olha pra mim, por favor Eu vou baixar tua ficha aqui, Breno 2, 3 3, 2 Mais o teu estresse Calma aí Mas não rola separado Rola 3, D6 Depois 2, D6 Tá 3, D6 Essa falha do José Foi na rolagem de estresse, né? Foi Foi Vai rolar pânico de novo Breno, adiciona um de estresse no teu E rola os dois dados de estresse agora Adicione aí, por favor Porque eu rodei o de dificuldade Eu falo É quantos de estresse que eu tô? 3 3 Eu vou abrir o de Breno aqui Pra ficar mais fácil pra você Eu acho 36 Porra, eu sou zica Tu não passou em nenhum, Breno Nem no estresse, nem no outro E... José? Sim Você morreu 1, D6 Mais 2 Olha que bonito o cavalo Belo cavalo 7 Cara, todo mundo começa a correr E José Tu começa a ter um tique nervoso, cara Por causa do que tá acontecendo ali Apesar de que tu segurou a onda Na hora de tentar fugir Eu... Tu... Tu é muito nervoso, cara Tu pode interpretar esse tique Como tu quiser Alguma coisa Só que tem um parente Ainda tá com a criança ali Todo mundo vazou E ficou o cara com um tique nervoso Com a criança ali Isso é isso O Morgan passou, né? Conseguiu passar por aqui Saiu, Hannah também Eu vou dizer que o personagem do Marcos também veio A Janice, como não passou no teste Eu vou dizer que chegou até aqui a porta A Janice Foi o suficiente pra te ver Deu ruim ali pro John, cara O John não correu, cara Começou a dar um tique ali nele Prime Lick ali Ele não correu E tá ele a criança ali Vai de base Ele é a criança Todo mundo já fez a situação, não foi? O alien agora Só deixa eu fazer uma coisa aqui Deixa eu botar essa criança aqui Olha ele Olha ele Eu cancelei a minha... A minha... A minha... A minha Overwatch pra tirar no alien Porque eu pensei que não ia conseguir fugir Pior, né? E é o seguinte, cara Esse alien vai pra cima de ti, John O John colocou a mãe Todo mundo saiu O John não conseguiu sair ali Teve um ato, né? Loucura Então ele vai pra cima de ti E vamos ver o que que ele vai fazer Cara Ele vai pra cima de ti Rapidamente E é o seguinte Ele te agarra E tu vê Deixa eu só ver aqui O que que ele vai fazer aqui? Nossa Dez dados Nossa senhora José, desculpa, cara Tá feliz? É o seguinte É o seguinte É o seguinte Tá feliz? Não, ela... Não, ela... Eu vou fazer a pergunta Não vou dizer que não fiquei, né? Não vou dizer que não fiquei Mas é o seguinte, cara O... Esse Xenomorph, o alien Vai pra cima de ti Ele pula em cima de ti E tu tava próxima da menina Meio que tu ia pegar ela pra correr Tu cai no chão Ela cai assim mais pra cá A Genesis Tiraram a Genesis dali A Genesis não saiu não Ela não conseguiu passar no teste Então só chegou até aqui Ah, tá A Genesis tá vendo A Genesis cai aqui pra esse lado E o alien Em cima de Tidion E te agarra Com os dois braços Com os dois mãos Ele te agarra ali no chão E tu vê ele abrindo a boca dele E sabe Aquela boquinha menor de dentro Ele se preparando pra fazer o ataque em ti E é o seguinte Tá doido Tá doido mesmo? Eu não posso ver Eu vou rolar seis dados Ele tirar um sucesso Ele vai te manter agarrado Ele abriu a boquinha Eu abriu a boquinha Eu achei que ele já tinha morrido Calma, ainda pode Tá agarrado Eu sei que o alien Eu sei que o alien Ele consegue dar hit kill Eu sei que ele consegue Ele dá hit kill É, mas eu não sei Ele te segura Ele começa a abrir a boca dele Sai aquela boquinha extra Começa a cair aquela baba dele Assim, em cima de ti E agora você diz Tu tem uma chance De tentar escapar dele Deixa eu ver O que é que tu vai rolar Tu vai rolar o seu combate corpo Corpo com ele Tu tem, John Seis dados pra rolar corpo a corpo Rola a tua chance De tentar sair dele E tu vai ter que tirar Deixa eu ver aqui Quantos sucessos Tu tem que tirar Um cê Tu tem os seis dados De Pra escapar E mais dez dele Pra ver se ele vai soltar ou não Então quem tirar mais sucesso Ganha Peraí que eu rolei errado aqui O alien tirou dois sucessos E como é um teste de força Tu pode forçar duas vezes Então se tu precisar Olha lá Maravilha Agora você vai pegar aí Pode pegar Dois stress do alien Pode colocar ali Ele tirou dois rumos Calma aí Ele tirou dois rumos Ele tirou dois rumos Ele tirou dois rumos Calma, calma, calma Ele já tem dois sucessos Tu pode rolar Cinco ou seis Mais dois Tu pode forçar teu Teu teste Nos cinco que tu não acertou Tu vai ganhar estresse Força de novo Pois é Mais uma Um estresse já Mas olha o sucesso Tu já tem No momento três Sucesso Caralho Caralho Ele mata Ele mata Ele mata Cara Narva pra mim Como é que tu consegue Se sair do alien E tu consegue escapar Dessa agarrada dele Mano Só pra avisar o que ia rolar Se ele não escapa Ia ser a bocada na cabeça O O ataque Eu sei isso aqui Que era fatal O alien agarrou o John Mas ele segurou os braços Ele ou só foi na cabeça Como é que foi Ele tava te segurando Ele tava em cima de ti Tentando te segurar Assim pelo corpo Com a mão E ele te segurando Ele forçando Começou a abrir a boca dele Pra dar aquele golpe Lá com a outra Outra boca Que tem dentro da boca dele E tu conseguiu escapar dali Como é que tu Me diz aí Como é que ia ser Não precisa ser algo Mirabolante Tu pode só pegar Pô Eu peguei ali Deu uma porrada Com a minha arma nele Deu uma porrada Ele pulou em cima do John Ele caiu no chão E o alien tentou Segurar o braço dele Ele conseguiu É Tirar o braço Debaixo da pata do alien Pegou a arma Nele E conseguiu dar Uma colgada assim No lado da cabeça do alien E conseguiu jogar ele pro lado E foi nesse momento Que ele conseguiu Se soltar Ele pegou a A A E eles conseguiram Sair da Da sala E ele Conseguiu Vamos dizer Se afastar aqui Que pra sair da sala Tu ainda vai ter que rolar Pra sair Ah sim Não Então no caso Ele consegue Se livrar do alien E se afastar De onde ele tá Nesse momento Também ele pega A nude E se afastar E se afastar Do alien Foi quase Tu ganhou um estresse Tu tá com três Agora Três estresse Sim Eu Ele tá com três Também Em três De estresse Sou eu É o seu turno Foi o do alien Sim Tá bom Porque como Tu fez a parada Pra fugir Então foi o turno De todo mundo ali Rolando mobilidade Aí veio o alien Eu tenho Eu tenho visão Do alien Olha Como tu saiu Da sala Tu não tem visão Dele não A jeans Tem Então Mas daqui de fora Eu não consigo ver Ele lá dentro Tá Tu tá aí Não Tu pode ver Então Tu deu pra te ver A cena Do que acabou De acontecer Ele pulou No John O John conseguiu Tirar ele ali Na força Na brutalidade No empurro Ali na parede Porrada ali Na parede Ele tá Se preparando De novo Pra cima A gente vê ali Tá É Eu consigo Atirar nele Daqui De onde eu tô Consegue Vou tentar Atirar nele Tem A minha Pissola de serviço Pissola de serviço Que é médio Certo Acerto Vai rolar Seu combate A distância Então 7 Mais 2 Porque tem Um bônus Da tua arma Dá mais 2 Mais 2 Estresse No ataque Dois Um Dois Conseguiu Dois Sucessos Tu vai acertar E tu tem Um sucesso extra Tu pode fazer Algo com esse extra Tu pode aumentar O dano Ou fazer Alguma ação Eu quero Dar dano Então tu vai dar Teu dano Da arma É É 1 Vai dar 2 De dano Pode narrar Eu só dou um tiro Eu só pego pelo canto Ali Vejo ele Pega minha Pistola E atiro nele Cara Tu acertou Os dois tiros Nele Vocês que estão Conseguem ver Essa cena Vocês veem O tiro pegando No alien E o buraco Onde esse tiro Pegou Sai um sangue Verde Que se espirra Pela sala E vocês veem Que onde esse sangue Verde Pega Começa a derreter Vocês veem Sair fumaça Como se fosse ácido Sabe Saindo ali Onde pegou Aquele sangue Não Não Dúvida Eu Não Pode Falar Não Eu quero Saber Se você sabe O raio Da granada Cara Não tem raio Ela é longa distância Então tu pode jogar Daí onde tu tá Tu consegue jogar Tranquilo Não Não jogar O raio De explosão Dela De explosão Não Ele não Ele não diz Mas ele diz Que pega Criaturas próximas Por exemplo Se tu jogar Nessa sala Pela lógica Se tu jogar Uma granada Nessa sala Lema Ali a galera Você jogar Tipo aqui Aqui Assim Só numa sala Fechada Então acho Que é muito Fácil De causar Dano Neles Também Eu só quero saber Se fosse a granada Eletrochote Acho que daria Para usar Já estou Ordoando É o seguinte É só isso Que tu vai fazer Rana Então No caso A sobrevivência De perspicácia Serve para Sobrevivência Isso Vou pegar aqui Sobrevivência É voltado Para encontrar Refúgio Tipo Procurar comida Se vocês não tiverem Um local Aí Ambiente Vocês estão Em um Aqui no livro Está dizendo Role sobrevivência Quando estiver Em um ambiente Planetário Perigoso Uma forma Que precise Descobrir maneiras De permanecer Vivo É O jeito De respirar É sobreviver Frio extremo Não seria Uma questão De tipo De fuga Para fuga Tu pode rolar Mobilidade Para correr Tá Então como A Esqueci de rolar O estresse Da Rana Eu perguntei Do estresse Eu não sei Mas vai Vai Então como Como a A Rana Já Atirou No alien E No caso Quando ele Sofreu o tiro Ele Fica atordoado Ele só Ficou ali Tomou e ficou Mais puto Aí Tinha 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 Pergunta Já é 1h20 Gente Você Vem parar Que o Rubio Espera Até Uma Hora Pelo menos Sair Dessa Sala Esse Bicho Vai Perseguir Vocês Pelo menos Sai Dessa Sala Antes De Para Logo Se Querem Se Querem Parar Pela Minha Situação Eu volto Por Minha Eu volto Pausar Por Enquanto Eu volto Prolongar Mais Uma Sessão Mais Uma Sessão Maldito Seja É Incrível Era Só Três Sessões Não É Porque No Livro Diz Eu Vou Até Pausar Aqui Então A gente Vai Terminar Aqui Deu Exatamente 1h57 Minuto De Jogatina Deu As 2h Planejado De 11h Deu Quase 10h 22h 1h 2h 3h